O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que? O que é? O que é? O que? O que? O que? O que? O que? O? O que? O que é? O que? O que? O que? O que? O? 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 A? O? 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 Představa. Tänkyjkeetire. O? Eu me pergunto sobre o problema sobre o problema, a questão é que a gente tem apenas uma câmera central e dois móveis. A gente não pode deixar de ter ter uma câmera, mas não podemos deixar de ter ter uma câmera, mas não é suficiente para comprar uma câmera. A gente tem duas, já, na verdade, viremos lá. Se você tem uma possibilidade de ajudar, para garantir uma transmissão, nós temos no site necessário. Mas não tem apenas no site, porque a gente sempre dá uma transmissão. Ajuda-nos, vamos comprar uma câmera e vamos ver melhor e potentei. Eu esperto apenas no meio, no meio. Então, deixe-me comentário e eu vou ler. Então, o nosso site é só um recurso, porque o nosso site é só um recurso de comunhão, que é um recurso de comunhão, que é um recurso de comunhão. Nós também temos uma transmissão. Nosso companheiros também fazem transmissão. Nós também temos uma transmissão. Nós temos uma transmissão com a TV. Portanto, nós precisamos fazer uma proteção técnica. Se você não é um problema, não é um problema. Se você pode ajudar com a tecnologia, especialmente com a câmera, nós somos muito orgulhos. E com os recursos, porque os nossos operadores já estão perdendo. Aqui, tudo está tranquilo. Aqui temos os amigos. Os amigos, os amigos. O que você sabe, o que pode acontecer agora? O que pode acontecer agora? O que acontece 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 agora? Nós nos avisamos sobre isso, que 12 autobus, os que puderam vir à Kiev, foram bloqueados. Finalmente, esses autobus voltaram ao seu caso. Portanto, é uma esperança, é que as pessoas vão vir a criação, eles vão ser mais forte. Mas, aos amigos, eles vão vir mais facilmente, porque as muitas pessoas não vão dar. Vocês não tem a empolgagem? Ou seja, nem sei. Vocês vão ajudar a vida. Nós nos assiste todos. Espania, Toronto. Vocês vão precisar de um café para você. Vocês vão precisar de um café para você. Vocês pediram um café para você. Não, não precisa de um autobus. Não precisa de provocações. Então, vocês têm os filhos e os filhos também. Não levam os filhos e os filhos e os filhos e os filhos. Então, os filhos dizem que eles devem ser mais do que o Berkut. Bom, é verdadeiro que o Berkut não conseguiu fazer alguém aqui. Se tiver muito filhos, nós vamos ver e amigas e irmos ver, mas não vai ver. Eles fizeram os filhos e mostraram os filhos. Eles mostraram que eles fizeram os filhos e eles fizeram os filhos. Então, eles são adequados, e são os filhos. Esses filhos dizem que eles fizeram os filhos. Então, eles fizeram os filhos e eles fizeram. Então, eles fizeram os filhos e eles fizeram. Aqui eles fizeram. Qual o canal do que você fez? Com o Tv. Olha, eu disse que nós vamos para a uma inforção. E então, nós devemos estar em casca. Porque eles olham por cabeça agora. A cabeça é nossa mais importante. Então, nós... E o coração? Não, não é só por si. Mas a cabeça é a cabeça. Nós precisamos. Então, olha, eu falo, nós vamos ver. Então, olha, os filhos e os filhos. Olha aqui, o que eles fizeram as cascas. Com o Tv. E os amigos nos dariam cascas. E dizem que eles precisam fazer isso. E eles precisam fazer isso. E eles precisam chamar de cascas. Vamos. 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 E eles pedem para o desvobrida. Mas não há para o desvobrida. A polícia é para o desvobrida. Olha, vocês também estão bloqueando. Para não se perdão. Vídee nós. Você não pode me ajudar? Eles gostam de me ajudar a fazer a polícia, para poder ter uma desvobrida. Para poder fazer um estado para o desvobrida. É a verdade? A alguém se organizou ou se organizou? Não há um dos membros que dizem que fazer? Nós não temos nada. Vocês não conhecem. Vocês não conhecem. Mas eles estão aqui. Nós só nos seguramos. Nós não queremos nos segurar. Nós não queremos nos segurar. Nós não queremos nos segurar. A gente não quer dizer assim. 30 de outubro. Os nossos filhos são filhos. Vocês sabem esse homem? Não. Se você sabe esse homem, a primeira coisa que você viu. Se você conhece esse homem, quem tem 500 dólares nos estudantes, por favor, tem uma família, tem uma família, tem uma família. Eu me lembro, isso é verdadeiro, se os seus filhos conhecem, quem é o seu pai. Eu me lembro, que os filhos devem saber e as mamães devem saber, quem é o seu filho. Vamos bateria e os filhos dizem com os filhos, mas nós devemos saber o que os filhos. Então a milícia, que não tem medo, ela abriu o olho. O que você me responde do rádio? Do rádio adicionou os filhos, os milíciadores e os milíciadores. Do KMDA? Vamos ao KMDA. O mundo nos nos dizemos que precisamos ir ao KMDA, então vamos. Olha, olha aqui a carne. Nós os nos todos os fritos. Os os meus, todos os fritos. Eu acho que ninguém sabe. Não, jovem, jovem, não sabe. Isso é só o sombra. Não, jovem, jovem, protege o milíciador por provocação, porque eles entendem uma provocação, porque pode ser provocação. Então eles vão vir a uma causa. Aqui você me dá dois dois pessoas que estão no entro em situação de alguém. Eles não querem sentir, que eles precisam. O pessoal, por favor, aqueles que estão no entro em situação de vida. Abra aí, vamos lá. Abra aí, vamos lá. e aí porque é o provocação que você é o provocação não é ideia de fecha ideia de fecha não é e aí eu vou dizer isso eu vou dizer isso E aí, você não tem problema. Você não tem problema. Entende? Muito legal a ideia, que na Maidã tem que ter um sinto um acordo. Isso é muito bem. As pessoas que chegam aqui, eles não são conscientes, ou eles não são confiados para fazer provocações. Então vamos para o MDA. Mas, você sabe, nós temos que mostrar, que nós temos diferentes pessoas. E os cidadãos. E os adecuados, os homens são organizados. Vocês veem como se rapidamente, não conhece um dos, não conhece um dos, não conhece um dos, para não permitir provocações para o milícias. Como você vê isso? A organização, de facto, fantástica. As pessoas, não conhece um dos, eles trabalham por meio... Isso é uma estrutura de direção. É uma estrutura de direção. É uma empresa. Então, se você vê isso naquela área, é nossos companheiros. A gente tem um provocação. Eu vou falar agora, como eu falo com um provocação, para uma nova área, mas para frente da palestra. Então, começou um jovem, a minha irmã, com um jovem, e mas com um jovem para a pavagem. Ou ele tinha uma resolução, para a palestra. Tem um novo jovem, com o povo jovem, sem-jovem, não é político-masso. Então todos os organizadores, as instituições, estão na estela e estão na estela. Tem um homem com um papel, do ele virou um estudante de um papel, um pedido para pedir a cidadania. E um pedido para pedir a bí-dia a por. E começaram a pedir a bí-dia, um pedido para pedir a cidadania. Ele disse que ele era de bí-dia, ele disse que ele era ele. Eles ele o pedido para pedir a cidadania. Mas ele realmente, realmente estávou e provocar os estudantes na bígão, porque agora é muito importante mostrar que eles não adecuam, que eles não adecuam, que eles não adecuam e por isso é um provocação. Sobrando, humilhasse, ele disse que o chelhão pagou dinheiro, ele estava pronto e ele estava pronto para receber o cabelo, ou não sei, não sei, não sei, não sei, mas mas para o cabelo, para dizer, para estragar para essa ideia. E tem gente, eu não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, como eles têm? 100, 200, 300 dólares. Então, isso é o dinheiro, porquê que precisa ser a sua cidade. Eu, honestamente, não entendo. Não é mesmo que eu não gostaria de viver em normalidade? Mas, em princípio, as pessoas são diferentes. Então, vamos lá. Vocês veem aqui, os homens, irmãos e irmãs. Então, o que eu gostaria do Maidão, é que cada pessoa que acha que precisa ajudar alguém, que ele faz uma ideia e ajuda. Ele faz uma função de fazer uma função, que ele faz um bom, que ele fazia melhor que ele faz. Eu acho que esse é o melhor forma de organização. Não precisa de fazer командir. Não precisa esperar, até que eles dão um mandato para fazer algo. Quer dizer, queres ser irmãs, queres medias, queres ser irmãs. Quer dizer, como os homens, pode estar em saúde. Então, você faz o que você faz, o que você faz, a, você faz. Então, você faz o que você faz, o que você faz, a, você faz o que você faz, a, você faz, a, você faz. Então, o que está acontecendo aqui dentro do Quimda? O Quimda, nós temos aqui... O Quimda, nós temos aqui pessoas... Nós agora vamos ver no centro e vamos ver, o que tem é. O... Vocês estão vendo aqui, como nós temos. Nós também temos aqui. O Quimda, o Quimda. O que é o Quimda? O que é o Quimda? O, agora nós vamos ver, como nós temos aqui. Então, nós temos aqui. Nós temos aqui, o Quimda. O... O... O que é o Quimda, o Quimda, o Quimda. É o Quimda. Como é o Quimda. É o Quimda. Agora, o Quimda, o Quimda, o Quimda. Agora, o Quimda não está. O Quimda não tem. O Quimda não tem. Olha só como nós, o Quimda. O Quimda. O Quimda. Vocês não sabem, onde estão os deputados? Eu não sei. O Quimda não tem aqui. O Quimda não tem. O Quimda não tem aqui. O Quimda não tem aqui. O Quimda não tem aqui. Eu vou te ver com a informação. Não vou nos deixar o nosso efetivo. Nós temos um convidado. Vamos nos pôder e olhar para o que está feito no deputado, no que está na noca de Udia. No que está noca de Udia. No que está noca de Udia aqui. Aqui está um bom. Eles tem um bom. Vocês estão se esquecendo. Por favor. Você sabe, vocês já vieram, o lutar, Eu acho que eles falaram sobre isso. Eu acho que eles são muito adecuados, e eles deixaram o médico-centro, eles deixaram agora como comida para eles, mas as pessoas que são mais humildes. Vamos ver se o que acontece no KMDA. e aí e aí tem as coisas que eles reclamaram os caras eles não sejam os caras para ter um lugar para ter um lugar porque é muito bom agora eu vou dar um pouco de um lugar e vou dar um lugar e isso é muito mais aqui é um lugar e vamos perguntar se você quiser um lugar Não há muito tempo, mas é muito que não há mais, que é muito, que é muito bom, e as pessoas se desmustam, agriam perto do fogo, se desmarram, se desmarram, se desmarram pelo lado, se desmarram. E aqui mesmo, isso é muito, mas não há muito. Nós lhe dá 15678 pessoas, que você disse? Eu lhe disse, que eu muito medo do estado, que as pessoas não entendem, É o último combate, porque é o último combate, porque é o último combate, quem vê, quem diz, quem diz, todos devem estar pequenos, grandes e pequenos e não dar o opção, porque se a Moscou já se derrindo aqui os amigos nos seus amigos, então é não do bem. Sim, eu entendi. Ok, eu acho que os cães nos ajudam, e não só os cães, e o que vai ter um cabelo. Eles realmente dizem que não tem um cabelo. Não tem um cabelo, por favor. Eu acho que vocês têm um cabelo no cabelo, que vocês não tenham ou não precisam. Eu acho que ele vai ter mais necessário. Estou aqui para o cabelo? Olha aqui. Aqui, aqui, 5. Aqui, aqui, preencher. Não é tudo para o cabelo. Onde tem um deputado? Dizem que na segunda parte de todos. Onde tem um deputado? Não, é só que tem um deputado, todo o cabelo. Onde tem um deputado? Vamos lá, vamos ver o deputado. Vamos ver o deputado. Vamos ver o deputado. Aqui, o deputado. Ele apontou o deputado, apenas assim. Tem um deputado. Olha aqui. es de tudo. Olha como ver. Olha, olha... Olha só, vamos ver, o que acontece aqui em Brasileira. Vejo, parece que muitos nossos colegas estão entendendo. Aqui tem bastante calor. Eu gostaria de mostrar isso para entender, que quando as pessoas piarem, e isso parece como PR, isso não é bom, porque nós fazemos uma coisa e precisamos pensar sobre o que as ambições aqui não é doido. E eu quero mostrar como essas pessoas PR, como essas pessoas não se importar ninguém. Mas eu acho que se não havia prapores e as pessoas não se importassem PR, isso poderia permitir mais uma parte da sociedade. O povo, você ainda não pode ir para mais pra você, porque como é para a política, mas é para sempre. Então olha aí, a reestação da loja, olha aí. Olha, tá, olha aí, gente, a reestação damos homens. Se você comentar que há aqui, tem mais, para a reforma? Já a reestação рукom파, desde o tempo já está, agora não estamos a reestação. não é mais um novo e-mail que vai ser mais um dia mas agora não tem mais um dia para ver, é mais uma rejeitração que vai ser fechada porque a primeira parte de uma rejeitração que vai ser fechada aqui ainda não vai ser é só para ir embora aqui você já está, quer que precisamos aqui já está Eu vou fazer um encontro, eu vou fazer um encontro com a Rússola e eu vou fazer um encontro com a Rússola, porque ela tem que se reunir com seus estudantes, e com comunitários, que agora querem organizar e, por último, ser a própria força. Agora eu posso lhe pedir, se ela não pode se sentir. Eu acredito que ela ainda dorme, porque ela toda noite está na escena. Alô, Rússlan, привет! Se você não é Rússlan, então Rússlan, na segunda hora, conversou com estudantes com a equipe de comunidade. Eles já estão esperando, mas eu entendo que ela ainda dorme. O canal de TV? Eu soube Bogdana, nós hoje precisamos organizar a reunião com estudantes com a equipe de comunidade. Eles realmente estão esperando. Então, se ela se descanse, diga-se, por favor, se ela se conectou comigo ou com o Olho. Porque ela realmente espera. Eu acho que a coordenação com a equipe de comunidade. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Muito bem, tudo bem. Então, eu vou explicar a situação. Se você já ouviu o que eu disse na equipe de comunidade, a prova é que agora vem a ideia, que nós precisamos organizar, que nós precisamos organizar, que comunidades e estudantes, que precisamos organizar e, finalmente, de comunidade, a reunião com a equipe de comunidade. E, depois, a coordenação com a equipe de comunidade, para o centro, que é uma equipe de comunidade, que é uma equipe de comunidade, que é uma equipe de comunidade, que realmente estão no seu objetivo, que realmente estão no seu futuro, que realmente entendem, que eles estão no seu futuro, se a sua equipe de comunidade. Então, é uma ideia de fazer um coordenação ou um centro ou colégial, que permitiu fazer a equipe de comunidade, que eles vão fazer uma equipe de comunidade, porque agora vai a equipe de comunidade e opos. Mas, sobre comunidade, que tudo começou, que tudo isso se mantém em seus caminhos, eles sempre se esquevam. Então, meu colega, eu muito vou pedir agora a equipe de comunidade, porque eu estou muito a equipe de comunidade, porque nós nos, amigos, que foram engasas essa equipe, disse que a gente vai fazer uma guerra informática e devemos ser protegidos. A plasmasos não funcionam? Não, você entende que a plasmasos não funcionam? Não, mas não plasmasos, mas assim como a vizinha. É muito muito simbólico, porque eles... ...mão... 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 ...mão, que eu sou um polão, quando tinha uma corte na Maidã, ele gritava que eu preso, eu preso, eu preso, mas... ...mão se derrotou o seu corpo, se ele preso ou não preso. ... ...de um meu colegão? ... 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 Eu estou na mesma, eu tenho um colega e vamos agora para comentar. É verdade? É verdade, legal? É sim. É o Bogdan. É o Bogdan. Ele vai para a reunião de reunião. É o mesmo de reunião. Por favor, eu sempre me perguntam, o que é a reunião? Como você organizou? É uma organização voluntária. Nós trabalhamos sem custos. Eu vou fazer isso aqui. 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 Il e a gente tem que colocou aqui, e tem que colocou aqui, se postular, se organizou, e ele levou esse processo. Não, não é. Agora eles sejam aqui, eles sejam aqui. Eu queria que os nossos ativistas não precisam, mas não temos, mas nós temos que fazer um ativismo, ou não, ou não. Agora eles sejam aqui, estudantes, ativistas, que querem construir um órgão de colégio para ele ter acesso ao Euromaydan. As pessoas que estão aqui em primeiro lugar, as pessoas que trabalham aqui, as pessoas que estão realmente realmente, não as organizações. Eles agora coordenam suas dícias para começar... Ah! Primeiro é o trabalho. É que eles conseguem lidar com esse regime. O segundo é o trabalho. É para construir a país. Então, esses pessoas, que são ativistas e estudantes, que devem estar tímidos, para construir a país. Porque são pessoas com ideias e ideias. As pessoas têm muito mais importantes, e, por último, esses pessoas adoram a respeito. Eles agora estão aqui, e a minha experiência vai mostrar que tudo é mais importante. Porque nós estamos muito interessados para o que os agricultores do nosso canal. Essa é a nossa visão para o nosso canal. Então, vamos lá, vamos ver, o que acontece. Você pode deixar o dinheiro para todos eles que irão. Eles sombrem com isso, estarão. Isso é o que vai ficar a momento e que não vai ficar. Vocês五位, mostrante, mostrante, mostrante aqui vocês vão gostar de alguns produtos. Não, esta hora gostaria de somar a chá. Obrigado, 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 obrigado. ou ignorar, ou banir, mas não é mais importante porque você sabe que é um desafio para trollar que é levar a conversar em outro em outro ruso, ele terá dinheiro e eles trabalham por isso e cada pessoa vai conseguir como ele vai ter dinheiro se você quiser fazer assim, então é assim Cosmos tudo vê Na luta, deputados não são mais importantes porque eles estão no bloco mas ainda não veem aqui no dia aqui no dia no dia aqui aqui é o camda aqui eu estou indo meus colegas dizem que tem algo que acontece sobre o camda, mas agora nos vemos eles dizem que eles organizaram agora vamos ver o que está no camda Vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.